Na reportagem de Leide Salles, conheça a ela o desenvolvimento profissional e educação corporativa. Diogo é especializado em gestão e recursos humanos. Juliana é psicóloga e foi trabalhando juntos que viram a oportunidade de oferecer a profissionais de diversas áreas estratégias para o desenvolvimento profissional e humano de uma forma mais eficaz. Sempre os dois teve esse desejo de trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas. Então a partir daí surgiu a Elo, através de uma necessidade que a gente sentia no mercado, que a partir daí nós pensamos em, por que não, montar um negócio próprio. O nome Elo condiz com o desejo dos sócios em unir a questão do desenvolvimento profissional com a educação corporativa. E através de palestras e workshops, eles conseguem levar a empresas conceitos como melhora da produtividade, do clima organizacional, da qualificação técnica e também a redução de custos. Eles também atuam fazendo recrutamento e seleção de pessoas de uma forma diferenciada. A gente quer buscar um profissional que esteja alinhado àquelas diretrizes, que ele esteja alinhado também justamente com as suas competências e que a organização possa desenvolver. Então a gente faz esse acompanhamento. Foi em uma palestra que Juliana viu a necessidade de trazer para o meio profissional a realidade de cada um. E por isso a Elo já nasceu com este conceito. Nossas palestras são voltadas totalmente para o dia a dia dele, tanto na casa dele como na vida familiar, na vida profissional. Então nossas dicas, palestras, tem um conteúdo programado especialmente para aquele cliente. Uma equipe engajada e receptiva faz a diferença nos eventos. E tem todo o comprometimento que Juliana e Diogo esperam. Psicólogos, a gente tem cozinheiros, a gente tem recepcionista, todo mundo voltado para deixar esse cliente o mais se sentindo em casa possível. A preocupação em passar a informação vai além. Hoje eles fazem um trabalho nas redes sociais, levando dicas gratuitas para quem gosta do meio empresarial. Palestras presenciais também acontecem de forma gratuita. Levar para as pessoas também no dia a dia essas informações. Dica de livro, dica de filme, né? Nós montamos aí uma vez por mês, a gente lança um vídeo no canal no YouTube, disponibilizamos também pelo Facebook, que é levar a informação de uma forma um pouco mais dinâmica. Um novo projeto vem saindo do papel e tem o objetivo de, além de passar a informação, acompanhar para que as metas realizadas possam progredir. É o AIPE, Alto Impacto Profissional, realizado de uma forma diferenciada, com dois dias de palestras em um local fora do ambiente de trabalho. A gente vai bolar com ele um plano de vida e ele vai ter um acompanhamento mensalmente por um ano para que ele consiga pôr em prática tudo o que ele vivenciou nesse período.